O time do ADC recebendo o troféu de campeão E a premiação em dinheiro terá um chefe no valor de 7 mil reais E a premiação, queremos agradecer a presença de todos vocês aqui no estádio Os torcedores, queremos agradecer aos nossos vereadores, o prefeito, a Polícia Militar Guarda Municipal, pessoal da saúde, a arbitragem Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanhou neste campeonato Desde o começo até o fim E também a equipe organizadora Queremos agradecer a equipe de transmissão Agradecer ao nosso secretário Com alegria Luan Com a equipe Agradecer também ao nosso amigo Beron Também, né? É campeão, ADC, 2022 A equipe Luan Luan